A Polícia Judiciária e a Polícia Nacional efetuaram na tarde desta quinta-feira mais uma operação conjunta de combate ao tráfico de droga na zona de Capim, em São Vicente. Conforme apurou a imprensa local, quatro homens foram detidos por suspeita de narcotráfico e a adquirir produtos roubados. Alguns dos suspeitos, conforme fonte do jornal Media Insight, estarão ligados ao grupo mirado na Operação Epicentro, realizada a 7 de junho deste ano e que culminou com a validação da prisão preventiva de cinco arguidos, quatro homens e uma mulher. Um outro arguido aguarda julgamento em liberdade. A Operação Epicentro relembra-se o correio de madrugada com envolvimento de aparatos da Polícia Judiciária, Polícia Nacional e das Forças Armadas. Na altura, a Polícia Judiciária informou que apreendeu cocaína, achixe, canábis, viaturas, motociclos, eletrodomésticos, produtos elétricos, ferramentas, relógios, dinheiro, entre outros objetos com relevância probatória, resultado de buscas realizadas em diversas residências. Quatro meses depois, Campim foi alvo de mais uma operação policial, liderada pela Polícia Judiciária, que contou com o apoio da Polícia Nacional. O objetivo, conforme fonte policial, é continuar a dar combate ao narcotráfico na ilha de São Vicente.